Antes desse vídeo começar, eu tenho uma coisa bem rápida, bem rápida pra falar pra vocês. A loja de camisetas do canal, a gente tem essas camisetas muito legais, olha aí, eu já tinha abrido Lucky Block, está em promoção. Você pode comprar três camisetas por R$99,00 ou um moletom por R$99,00. É só usar o cupom aqui na descrição, então você que quer adquirir a camiseta, a hora e agora que tá em promoção, passa aqui na descrição, aproveita e vamos pro vídeo. E aí, pessoal, foi desabro, ok? Chegou aí hoje, eu tô criando um vídeo pra vocês, galera, de Minecraft. O vídeo de hoje, a melhor série favorita pra vocês e todos os mundos desse canal, Lucky Block não. Ele não abriu Lucky Block já, né? Acho que o negócio não chão, eu tava no chão. Todo dia eu decepciono mais, todo dia ele abri o Lucky Block antes de eu começar, galera. Vai, vai, tem começado já. Você já mordeu até o bolo, velho. Você já mordeu até o bolo. Já tem a utilização já, não sei como morde o bolo. Eu não tava aí, eu tava aí aqui com o meu bolo, deixa eu ir com o meu bolo. Olha aí, você entrou primeiro, então foi você. Não, fui eu com o meu bolo. Eu não tava aí dentro. Galera, hoje é meu aniversário, eu deixei uns bolinhos aqui pra mim, entendeu? Não, não é hoje não. Me desejem parabéns nos comentários, muitos parabéns. Jotia, Lucky Block... Ok, eu vi. Tá, Lucky Block Challenge é uma série onde nada mais, nada menos, a gente luta com o monstro perigoso. Você quer saber o que a gente vai batalhar hoje, Jotia? Quem, 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 quem? Ah, aranha, rainha, aranha, rei. Aranha, 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 aranha. Chama ela aí. Ih, rapaz. Acho que eu não chamei não, mas esse é um primo dela, viu? Esse é um primo dela, nossa, deu uma pára nele. Eles estão aqui. Eles estão aqui. Mas, nós vamos ter que ser fortes, primo. Nossa, vocês soltam um Kamehameha aí. Eu vi, foi o poder do bicho lá. Eu vou abrir, eu vou abrir meu Lucky Block fora da arena, galera, que é poderoso, né? A gente tá com dois Lucky Block diferentes hoje, que é aquele do monstro, que foi com o Jotia... Ah! Que foi um monstro? Me dá! Então, eu peguei nem percebi. O Jotia, me dá! Não, não, calma, pessoal, calma. Ah, obrigada, obrigada. Galera, ganhou a espada de cactus! O Lucky Block do monstro! O Bida! Ah, não, aí dá, aí dá não. Ah, por favor! Peraí, peraí, acho que dá dano não, peraí. Ah, dá sim. Dá muito dano, eu fiquei até triste agora. O Lucky Block do monstro, como eu falei, e esse Lucky Block aqui, que é um diferente... Peguei um espadinho, o Lucky... Ok. Nossa, até saiu da partida. Não precisa de sobreviver. Que que é isso? João, traz a sua espada que eu preciso fazer o test drive! De quê? Tô falando sério, é o test drive muito... Jay, faz o test drive com essa espadora aqui! Jay do céu! Jay se move ali, ó! Ali onde? Faz o test drive, faz o test drive. Ó, um hit só. Muito bem, foi bem feito, foi bem feito, foi bem feito. Onde é que dá esse espada, hein? Onde é que dá esse espada? Peguei armadura invisível! Armadura invisível, e olha que ela defende, hein? Armadura invisível até que defende. O que que é isso que você deixou pra trás aqui? Umas caixas. Você deixou umas caixas pra trás. Umas caixas... Eu deixei pra trás porque é caixa, né? Já tem um, já. Ah, caixa de bumbum. Cadê? A caixa que você tem? Não, vou perguntar não, vou perguntar não. Deixa pra lá, vou comer minha... Minha taquinha aqui de maçã. O que é esse exército de árvore aí? Você andou quebrando madeira, foi? Você andou quebrando madeira, foi? Não, quebrando eu tô agora. Ok, eu peguei uma inchada de safira. Isso vai me ajudar muito na guerra. Se tem alguma coisa que vai me ajudar na guerra, é isso aqui. Meu, Jay, eu vou te dar um capacete aqui que eu já tenho um. Que é invisível, você tá matando aí as árvores. Não, tranquilo, peguei aqui um imunizador. Sei lá pra que que serve, mas foi bom. Me deu um efeito poderoso, me deu um efeito poderoso. Ok, peguei uma pá e um machado. Meu, me dá aí que eu vou... Jay! Amigos, para sempre, nós temos sim! Eu não vou usar a mãe. Ah, deixa pra lá, deixa pra lá. Olha um capacete invisível. Foi, é, eu tava deixando pra vocês. Você tá pegando ele bem devagar, você andou devagar pra pegar ele. Você andou devagarzinho pra pegar ele, mas é. É, é um capacete invisível. Eu tinha deixado pra você. Tô chique, e agora? Meu, você tacou de rosa! Meu Deus do céu, já entrou um cavalo, como é que você... Não, eu entrou no cavalo, como é que é isso? Já entra montado. Eu já me montaram no cavalo, Jay. Assim que eu vou pra guerra, eu vou com esse cavalo aqui. O que que é isso? Ele tá me abandonando. Não, não, não. Eu vou voltar aqui. Vamos ficar juntos para sempre. Pronto, fica aqui. Jay! Não faz isso! Você não bate em... Você não bateu no meu cavalo? Você bateu no meu cavalo! Volta aqui que eu vou te pegar! Você bateu no meu cavalo! Jay! Jay, você bateu no meu cavalo, Jay! Segura aí. Você bateu no meu cavalo. Meu coração. Ah! Ok, tô brincando. Vou embora daqui, vou embora daqui. Ainda bem, porque eu tava com um coração. Volta aqui, Jay! Tem um negócio pra resolver, um negócio... Mal resolvido. Boa. É isso aí. Agora eu vinguei meu cavalinho, galera. Agora eu vinguei meu pocotão. Vou voltar aqui, meu lucky book. Muito lucky... Ok. Ela não é minha amiga. Vai embora daqui agora. Vai embora. Nossa, pensei que não ia dar pra matar esse negócio aí. Eita! A era dos dinossauros chegou pra aí, Jay? Quem é isso? A vaca com o romeiro matou! Hã? Já tava um tempo já, né? Meu Deus! Ah, 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 não. São minossauros. Eu não entendi a piada dele, galera. Não achei engraçada a piada dele. Não tem entender. Mata, mata esse boi. Opa, valeu, goi. Não entendi a piada, não. Não entendi a piada, não. Olha isso aí. O que é isso? O cabeça do miniboy! Miniboy, miniboy. Ué? Agora tu conheces o miniboy, irmão? Agora eu conheço o miniboy. Agora eu sou fã do miniboy. Olha o miniboy ali, Jay. Olha o miniboy. Ai, meu Deus, falando nele. Falando nele. Um peitoral, é pra mim? Não, não. Joguei no chão pro zumbi. Ah, tá. Ah, tudo bem. Pior de você, que eu nem duvido. Ai, 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 ai. Ah, morri. Morreu do que, velho? Hã? Você morreu do que? Nem faz sentido. Queimei até a morte. Olha a brincadeira. Olha a brincadeira. Tem hora. Tem uma naga agora. Será que a gente mata essa naga? Meu Deus. Demora, mas mata. Será que demora? Olha isso. Olha a espada com um de dano que tira. Eu tô matando, né? Tem que acertar a cara dela, né? Se acertar o resto do corpo, não dá bom. Ela já tá indo até pra arena, ó. Ela tá... Ei, 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 ei. Ela quer matar então. Ela quer ir lá lá. Eu já tô quebrando a arena. Eu vou quebrar a cabeça dela. Tá boa, nananaga. Ah, boa. Claro. Nossa, batalhando com muitos bosses aqui hoje, hein? Batalhando com muitos bosses. Já peguei o trofé já. Eu sou o cara do trofé. A gente tá só aquecendo, né, Diego? A gente tá só aquecendo aqui pra batalha real, né? A batalha real aqui. Meu Deus. Talvez em dólar. Hã? Não, não. Não. Aí não. Então, balão. Então, balão aí. Pra você, ó. Olha pra você o balão. Tudo pra você, ó. Tudo pra você. Gostou? Do meu presentinho? Sim. Obrigada, obrigada. Vou abrir o resto do mundo. Olha o meu. Ele saiu até da partida. Ele saiu até da partida. Ele saiu até do jogo. Partida, meu. É do jogo. Partida. Partida. Aí, meu Deus. Peguei uma calcinha. Muito poderosa a calcinha. O que? Tô muito feliz. Tô usando aqui a minha calcinha. Gente do céu. Muito poderosa. Muito poderosa. O que é isso? Peguei um tijolo? O tijolo do Nerd. Hum. Hum. Lama, lama. Gente, qual é a música da lhama mesmo? Que lhama? Tem uns lhama. A música da lhama. Qual é a música da lhama? Que lhama? Tem uma música da lhama. Biga, biga, lhama, lhama. É algo assim. Não é? Morri. Por que você plantou? Fala melhor. Tem uma música da lhama, se eu não me engano. Tem uma música assim. Eu tô ficando doido. Tem uma música da lhama assim. Não, doido que já tá. Mas aí, daí, só volta. Galera, comenta aí embaixo se tiver uma música da lhama. Porque eu tenho certeza que tem uma música da lhama. Tem, eu não lembro, não. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Gente, se eu te der um presente, você promete usar ele? Por favor, você promete? Não vou, não vou, não vou. É um presente, por favor. Não vou, não vou. É um presente, gente. Aceito, não. Deixa eu te dar um presente. Não vou na minha vida que eu vou usar. Toma um presente. Me nego. É isso. Não, não, já tem tudo nas minhas costas. Droga. Ah, não. A bigorna é pesadona. Olha aí. Ô, Jay, fica aqui embaixo, rapidão. Você tá precisando levar a academia pra treinar e tal? Jay, vem cá. Eu tô malhando meus músculos aqui, ó. Olha aí. Tô malhando meus músculos. Quando eu pula, ele leva dano. Pum. Ah, isso é bom. Pum, o quê? Tem umas três lucky blocks. Ai, meu Deus. O quê? Achei a arma suprema que eu vou batalhar. Cadê? Vou te mostrar. Vou te mostrar. Vem cá. Por que você acha que eu sou uma bigorna, John Vitor? Fala pra mim. Fala pra mim. Fala pra mim. Eu já terminei meu lucky block, John. E você? Pera aí. Acabou o meu. Pera aí. Ainda tem um. Ainda tem um. Tem um. Deixa eu abrir aqui. Sorte! Quer dizer... Beterraba. Tem um 8 ainda. Acabei de vir na minha vitória. Esse lucky block aí que não acabou. Meu Deus. Tava botando a calça. Tem uns monstros já aqui na batalha. Tem uns monstros aqui na arena. Meu Deus. Negostos. Ok. Você tá tendo treta aí. Eu gosto desse meu capacete que faz eu voar. Combina comigo. É o quê? Bisco só desou. Meu Deus. Ele não só no pistol dele. Gente, a gente tem que matar ele. Com a nossa super espada. Ai, meu Deus. Ok. A super espada não foi suficiente. Ok, eu tô com blinders. Eu tô enxergando lá. Tem um fogo açúcar. Morreu, morreu, morreu. É uma atrasa. Boa. Um fogo roxo ali. Meu Deus do céu. Tá, vamos batalhar, Jay? Vamos batalhar com a aranha? Você tem um selo de mão na minha mão aqui. Você tá pronto com a aranha, Jay? Tô pronto com a aranha. Manda ela aí. Lá, vou mandar ela. Calma. Calma. Olha só. Olha lá. Olha como vai. Vai lá, rainha! Ok. Ela é meio forte. Ela é meio forte? Ela é meio forte? Meu Deus, ela tá batendo você. Ainda bem que ela tá me ignorando total. É uma armadura. Pera aí. Tô de boa aqui. Tô matando ela de boa. Roda, roda, roda. Vasta aí, meu irmão. Ela vai peinar, ela vai peinar, ela vai peinar. Ela tá dançando? Que gingada é esse? Que gingada é esse, Jay? Olha aí, eu falei. Meu um boy tá apontado a explodir. Opa. Opa, o que ela dropou aí? A chave da dungeon 3. Meu Deus. Oh, nem levei um daninho da aranha. Deixa eu ver se ela é forte. Ok, ok. Eu tava com meio coração, só pra ser mais justa. Tava com meio coração, só pra ser mais justa. E a aranha me matou. O demônio! Você me deu de você! Meu irmão, esse bicho dá um soco de fogo, velho. Meu Deus. Meu Deus. Ele não vai trabalhar com a aranha. Ele não lança os fogo colorido. Morra, aranha! Imagina a aranha rei com a aranha rainha. Mas vamos ver a aranha rei. O aranha rei é o que você quer ser. Meu Deus, ela tá doida. João, ela tá doida. João, ela botou fogo em mim. Foi eu que botei esse querer. Ah, tá? Foi tu? Meu Deus. É, não é alguém bem, sabe? Eu acho que a aranha rainha é muito melhor. Eu acho que a aranha da rainha é uma pessoa muito mais da hora. Tá bem aí? Tá bem aí? Ó, vou spawnar aqui. Vou spawnar os dois ao mesmo tempo. Vou spawnar os dois ao mesmo tempo. Venho cá vocês. Venho cá vocês. Meu, aranha do rei é muito doida. Aranha da rainha é muito melhor. Ah, meu Deus. A aranha rei é muito doida. Pronto, matei ele, matei ele. Meu Deus, toma a aranha rainha. Toma a aranha rainha. Toma a aranha rainha. Toma a aranha rainha. Meu Deus, você me matou. Foi eu. Você me matou. Vocês estão me aposentando de coisas indevidas. Sabia que ela tem os filhotes? Ela tem os filhotes bem doidos. Vamos testar esses filhotes bem doidos dela? Cadê? Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Os filhotes bem doidos dela pra gente testar, tá bem? Calma, calma. Espera. Ok. Ok, pronto. Peguei alguns aqui pra gente testar os filhotes doidos dela. Olha aqui. Esse aqui é de lava. Meu Deus. Ai, meu Deus. Jay, Jay, Jay. Eu acho que ele é perigoso. Jay, tá pulando isso por um monte. Jay, tá tudo bem, Jay? Jay, Jay. A família tá tranquilo. Nossa, meu Deus. Eu pensei que você tava mal. Tem, obviamente, a do pulo. Meu Deus. Meu Deus, ela tá vendendo. 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 Eu tô passando mais... Ela é tudo que ela. Eu tô vendo, eu tô vendo. Você quebrou uma capacete, se rio. Ok, olha aí, a Blaze. Eu não sei se ela voa. Ai, ela voa! Ela voa! Você tá batando ela com o bolo de neve, né? Você é um cara engenhoso, hein? É, Blaze, mas com o bolo de neve. Você é um cara engenhoso, hein? Eu já tava vendo o cara engenhoso. Olha como ele é um cara engenhoso. Meu! É uma novidade. O cara engenhoso. Temos aqui a de abóbora. Dei, cuidado. Dei, cuidado. Dei, cuidado. O que ela faz com você? O que ela faz com você? Nada. Ok. A de restante é legal. A de restante é bacana. Forte. Forte pra dedeus. Forte pra dedeus. Forte pra dedeus. Se tem uma pessoa que é forte, soltando aí. Eu vou ver um rito aqui. Ok, ok, ok. Temos a surpresa. Vamos ver como que é essa surpresa. O que é a surpresa? Como é que é isso? Surpresa, não faz nada. Surpreender a gente. Surpreender realmente. Surpreender a gente, não faz nada. Ela me surpreendeu, ela me surpreendeu. Bora, aranha. O que você faz? Ela não fez nada, não fez nada. Fiquei meio triste. Meu braço que faz com a espada. Ô, Jay, cuidado com a dainha do inferno aí, que ela é meio pregosa. Ela dá lava. Ela dá lava. Meu, ela te matou. Meu, ela te matou. Meu, ela tirou toda a minha vida. Ela tirou toda a minha vida também. A gente levou a super saranha? Tomou. Oi. Meu, matei. Nossa, consegui matar. Meu Deus do céu. Então, olha a aranha de gelo. Aonde? Olha a aranha de gelo. Ah, de onde que saiu essa aranha? Meu Deus. Sim, no meio da rua. Enquanto eu no meio da rua e trouxe pra cá. Oi. Pode ser aqui. Meu Deus, e agora? Todas juntas. Todas juntas. Todas as aranhas juntas. Eu botei até o Easter ali, que não faz nada. Surpresa, surpresa que não faz absolutamente nada. Todas juntas, Jay. Todas juntas, vamos pra guerra. Pra guerra. Pra guerra das aranhas. Pó, 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 pó. Você não queria virar o Homem-Aranha? Pra onde você tá indo? Jay. Tô fugindo, hein? Tô fugindo. Um guerreiro não foge à luta. Vambora. Matei um. Tô matando aqui, Jay. Tô matando. Tô morrendo de lutar. Hã? Bom, o guerreiro é só uma hora de lutar. Essa hora não é agora. Esperamos que eles matam alguns aí. Bora se embora, Jay. Vamos se embora pra guerra. Eu tô aqui lutando. Tô dando minha vida pra essas aranhas aqui. Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Oita, tem uma no teto da casa. Eita, bexiga. Oh, meu Deus. E pior que a maioria é fraca. A mais difícil é essa daqui mesmo. A aranha do inferno. A aranha do inferno é do mal. A aranha do... 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 Meu Deus. Tem a aranha-breza também que é muito perigosa. Minha Nossa Senhora. Ok, acabei com ela. Acabei com ela, Jay. Meu Deus, tem um zumbi. Meu Deus, eu acabei com ela aqui. Que zumbi, o negócio é aranha. O que você tá falando aí? O negócio é aranha. Meu Deus. Meu Deus. Toma, toma, toma. Jay, acabei. Acabei. Acabei, caranha. Acabei. Ah, não, ela tá aqui ainda. Eu deu vaz daqui, mulher. Vaz daqui. Morreu, né? Acabou? Tá limpo aqui. Não, tá limpo não. Ok. Não, não tá muito limpo não. Não tá muito limpo não. Eu queria ter uma bazuca nesses momentos. Que ia resolver meus problemas na hora. Eu tenho um comando. Na hora. Eu não ia ter problema nenhum mais. Morra, morra. Morra, morra. Morri. Alguém morre, sou eu. E a gente tem uma madurona. E a gente tem uma madura fotona. Meu Deus. Sai. Sai, aranha. Coma a minha espada. Coma a minha espada. Difícil esse... Boa. Acabei com a aranha. Acabei com a aranha, Jay. Acabei com ela. Ok. Todas. Que meia tem a morte. Agora só tem uma aranha. Porque aquela de surpresa não funciona. Não serve pra nada. Essa aranha aí mesmo. Que você tá batendo. Não serve pra nada. A única aranha perigosa é que tá atrás de você. Opa. É a do Blaze. É a do Blaze. É a única perigosa. Acabou. Meu Deus, velho. Meu Deus. As aranhas. Um dia elas vão dominar o mundo. Eu já tô até vendo, Jay. Eu já tô até vendo. Galera. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. De like e bloco charge. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado, deixa muito like aí embaixo. Que é muito importante pro canal. Pra continuar tendo Lucky Block Challenge aqui no canal. Comenta a voz que a gente pode batalhar aqui no Lucky Block Challenge. Que é muito, muito importante. Deixa o seu like aí embaixo. Tá? Pelo like eu vou saber que vocês querem o próximo episódio. Comenta aí embaixo. O canal do JT até aqui na descrição. Até o próximo Lucky Block Challenge, pessoal. Tchau, zau. Tchau.